Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje com dois Raymarine RL70C, mais conhecidos como Pathfinder Dois sonares náuticos de excelente qualidade, que chegaram pra gente realizar a restauração, troca da tela do LCD queimado Os dois já estão prontos, vou mostrar pra vocês eles funcionando Eu tenho, se não me engano, no nosso Instagram, alguma coisa relacionada a conserto do RL70C Mas aqui no canal, no YouTube, é o primeiro vídeo que a gente tá fazendo desses Pathfinders que vem chegando com bastante frequência aqui na Velomotors Então isso aqui tá funcionando como original de fábrica, ele é colorido, é uma peça aí de 2005, se não me engano, 2006 Tá aí quase suas duas décadas de uso e restaurado aí pela gente, vai voltar a funcionar, vai voltar a navegar novamente A tela tava toda queimada, inutilizando aí o seu funcionamento, vou mostrar pra vocês o antes, como é que estava Sem funcionar nada, você ligava ele, ficava alguns caracteres bem fracos atrás, mas de uma forma totalmente inlegível E com uma camada toda craquelada na parte frontal E após a troca do LCD, fica funcionando como novo Ele volta a ficar com a nitidez Como original de fábrica Vale a pena, é um equipamento que tem um valor elevado E esses Raymarini, a galera curte muito, gosta muito Porque ele tem uma estrutura Uma construção Muito Melhor do que os atuais Muito parecido com equipamentos militares É um equipamento de alta qualidade mesmo Esses Raymarini dos anos 2000, 2005, 2010 São peças de excelente qualidade Mas possui LCD e esses LCDs ficam refém das luzes solar O excesso de sol em cima E acaba queimando O próprio Raymarini, ele fala que ao desligar você tem que colocar a sua capa protetora Você tem que cobrir ele para ajudar a evitar o sol ficar pegando direto o dia inteiro em cima do LCD Então tá aí pessoal Mais um Raymarini restaurado Dessa vez é um Pathfinder RL70C Se você tiver algum Pathfinder ou algum Raymarini para restauração A Velomotors pode estar restaurando esses GPS náuticos para vocês aí Tá bom? Quem não conhece a Velomotors, estamos situados no próximo Morumbi Região do Butantan, zona oeste de São Paulo Você pode estar encaminhando a sua peça por correio Ou vindo até a Velomotors Trazer a sua peça em mãos aí para a gente realizar a restauração Galera, vai lá no Instagram, segue a gente Tem bastante conteúdo bacana Todo dia para vocês Quem não é inscrito no nosso canal, inscreva-se Deixa aquele like no vídeo para dar aquela fortalecida Ative o sininho de notificações E um forte abraço a todos Tchau 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 Tchau